Mãos para o alto, novinha, Mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá preso, tu tá bem, tu tá bem Mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá preso, tu tá bem, tu tá bem E agora eu vou falar o seu direito, bem Tu tem o direito de sentar, tu tem o direito de brigar Tu tem o direito de sentar, de tocar, de rebolar Você também tem direito de ficar caladinha E agora desce Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. 1, 2, 3. Left 1, 2, 3. Right 1, 2, 3. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Si tú quieres, si tú quieres, danza la vuelta conmigo. Si tú quieres, si tú quieres, danza la vuelta conmigo. La madre está, quiero hacerlo, yo no sé lo que te gusta. El amigo, en la calle, la gente quiere, saluda, la gente quiere, la gente quiere, saluda, la gente quiere. Para ti, si tú quieres, saluda, la gente quiere. Para ti, prepárate, 2, enciéndete, 1, 2, cálmate, 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 3, prepárate, 2, enciéndete, 1, 1, 1, suéltate. 1, 2, 3. A gente me pergunta, luna, isso como é? Tranquilo que te vou ensinar de uma vez Esta é uma nova mudança que eu vi em internet A gente me pergunta, luna, isso que eu vou ensinar Cintura, cadera, braço e pé De espalda, de frente e com a chota também Bailando que na hito, la jale e lo frem A la cuenta de 1, 2, 3 Choque, 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 choque Siente choque Cintura con cintura, cadera con cadera Que te la nova mudança Cintura con cintura, cadera con cadera Que te la nova mudança Cintura, cadera, se sente choque Chorame contigo una y otra vez Nada de tu fe será como si fuera un pez Vamos, aqui ya no eres tres Amorabila Choramo Amorabila Choramo A Bahia Chorô, a Bahia Chorô. A Bahia Chorô, a Bahia Chorô. A Bahia Chorô, a Bahia Chorô. A Bahia Chorô. A Bahia Chorô, a Bahia Chorô. 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 A Bahia Chorô.